Ah tá, então cortesia, quanto tempo a gente faz cortesia? Tem nas aulas, né? 10 minutos num pé, 10 minutos no outro. O que eu tô fazendo aqui com vocês? As minhas aulas, embora a gente acabe entregando muito conteúdo, mas elas são também cortesias. Este momento de agora é o momento pra vocês de cortesia do todo o meu conteúdo que eu tenho nos meus cursos. Entendeu? É um jogo aberto. É um jogo aberto. Ah, nossa, eu adoro o seu conteúdo, Roberto. Então isso é a minha cortesia, entendeu? É isso que eu tô... Essa, a minha degustação do meu curso, são esses momentos que eu faço live. Nossa, adorei o conteúdo. Nossa, a maratona foi fantástica. No final da maratona vai ter um convite pra quem quiser ser meu aluno, ter o meu certificado. Entendeu? É a minha cortesia. Então, seja claro com o seu cliente. Mostre, ó, é uma cortesia.